A direita é a L420. Cuidado, acidente retornado e reflete. 80 quilômetros, é igual a mais acontece muita coisa. Outro acidente aí, ó. Parece piada. Sabe o que é isso aí, cara? Excesso de velocidade. Pode acontecer comigo? Claro que pode. Velocidade, pô, é foda. Chama o cara pra correr essa via aqui, ó. Aqui não é 117, não é? Aqui é 101. Aqui que vai do... Passa do lado de Santa Catarina isso aqui. Passa do lado de Floripa. Nácio ali, Natal, por ali. Recife, aí vai até... Tem trecho bom. Tem mais trecho assim do que ruim, né? Tem trecho em robo. Novo gol, anda muito, viu? Tá muito não significa que o cara dirige muito. Tem nada a ver. Tem cara que corre muito e não sabe dirigir. Sabe até prudência. Tem muita pegadinha de multa aí. Deve ter umas multas aí. Tem dia aí que eu não liguei nem o farol aí. Se eu ligar, nem me lembrava. É outra coisa errada. Isso aí era pra assim que dá na chave já ligar o farol, né? No Brasil é impossível você viajar de carro com segurança. É muito acidente, é muita coisa ruim. É muita, muita, muita batida, muita virada. É muito radar. Rapaz, é roubo. Levaram aquela carreta nova do Lanterna Verde, do Diário de Mórdia do Caminhoneiro. O cara pegou a carreta agora. Me roubaram lá em São Paulo. Muita coisa dando errado. Eu espero que eu não viaje tão cedo de carro. Só se for aqui perto, Nordeste. Até aqui em Maceió. Maceió voltando. Mas pra lá eu não vou mais não. Tem prejuízo. Radar, Fisco. Aí, ó. Radar direto. Radar não. Vai, tá?